Esta semana, a essência respira caruma, património e filosofia do dão. A Casa de Santar tem energia renovada e novos protagonistas. A par do vinho, o enoturismo irá ter ainda maior destaque. Ali ao lado, a Quinta da Alameda está a renascer a partir da paixão de um industrial por um bosque encantado. Na Quinta do Perdigão, pai e filha privilegiam o terroir, inspirados pelo modelo francês de entender a vinha. A essência, vinho gastronomia, é enoturismo pela revista de vinhos na televisão. RTP1, RTP3, RTP Internacional e RTP Play.